O livro de Abacuque O versículo 2, Abacuque diz Se você continuar lendo os próximos versículos do capítulo 1, são pelo menos 17 versículos Você vai notar que o capítulo 1 do livro de Abacuque é o capítulo do desabafo É o capítulo em que Abacuque está desabafando, Abacuque está protestando, clamando, gritando, berrando Abacuque capítulo 1 é o capítulo do desespero É o capítulo da angústia, é o capítulo do desabafo Será que você não está vivendo o capítulo 1 de Abacuque? Será que você também não está vivendo um tempo de desabafo? Um tempo de lágrimas? Um tempo de injustiça? Um tempo em que parece que você está fazendo tudo tão certinho? Mas parece que está dando tudo tão errado? Capítulo 1 de Abacuque talvez seja o tempo em que você está vivendo Tempo em que você faz tudo certo e parece lhe dar tudo errado Mas os outros que fazem tudo errado parecem que para eles sempre dá tudo certo Agora no versículo 12 de Abacuque 1 ele dá uma deixa Ele diz Não és desde a eternidade o Senhor, o Santo, o Deus Abacuque está dizendo apesar de tudo que parece estar errado Apesar de tanta coisa feia que eu vejo Ele ainda é Deus Ele ainda é o Senhor Ele está no controle de todas as coisas Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que mesmo nesse tempo difícil que você possa estar vivendo Esse capítulo 1 de Abacuque para você Deus te guarde Ele é o Senhor Ele está no controle de todas as coisas Que Deus te abençoe Ele está no controle de todas as coisas A CIDADE NO BRASIL